Qualquer situação pode ser compreendida de sete maneiras diferentes, pelo menos, porque existem sete energias básicas, então podemos dizer que um certo assunto, uma certa questão, uma situação pode ser compreendida de sete maneiras diferentes. Então, temos sete chaves. Cada chave pode ser girada sete vezes. Então, na verdade, temos 49 maneiras, pelo menos, de penetrar um assunto, penetrar uma questão, de operar uma transformação. Por quê? Dentro de cada energia básica estão as outras seis. Então, por isso que cada chave pode ser girada sete vezes. E existe uma síntese de todas essas energias. É uma energia sintética, é uma energia que reúne todas as outras. Que é um magnetismo essencial. Então, todas as outras energias, todos os outros campos de energia, esses sete, derivam desta energia sintética, ou desta lei primeira, que é a lei de criação primordial para nós. Então, nós estamos dentro dessa lei. Então, tudo que nós vivemos na nossa vida, pequena, todos os nossos problemas do dia a dia, estão, de uma maneira ou de outra, refletindo este processo que é da humanidade, é planetário, é universal e é cósmico. É uma lei única, da qual todas as leis derivam. Então, precisamos nos situar nisto. Porque, assim, começamos a sair deste nosso universo psicológico, que é muito restrito, é o labirinto no qual o touro do mito de Hércules estava, no segundo trabalho. Então, dizemos que Deus é uma profunda união. E, quando nos unimos a Deus, nos unimos à totalidade. Muitos seres descrevem isso. Os seres que chegaram a este grau de união. Dentro da psicologia esotérica, nós podemos descrever como o nosso ser vai, em cada nível, se unificando, se organizando, se unindo, e um nível vai se unindo com o outro. Então, o nível mais de baixo vai se unindo com o nível superior, e assim, sucessivamente, até nós chegarmos em níveis profundos da consciência, na alma, na mônada, nos níveis cósmicos. Então, é um processo de união, que está dentro deste mecanismo único, que vale para todos. Mas, ainda que seja uma lei única para as galáxias, os sistemas solares, o planeta, a humanidade, as pedras, as plantas, isso se reflete de uma maneira sem igual para cada ser. Dentro desta lei, que é única. Que, para este universo, é este processo de união, ou que nós chamamos lei do amor. Então, de acordo com o nosso estado de consciência, de acordo com a constituição dos nossos corpos, até fisicamente, emocionalmente, mentalmente, nós teremos uma chave para usar e teremos aquilo que é o nosso passo neste processo. De um certo ponto de vista, ou seja, com uma dessas chaves, nós podemos dizer que é um processo magnético, que todos nós vivemos. Então, quando a nossa consciência se expande, quando nós compreendemos algo, o nosso campo individual, a nossa aura individual, contata uma região do campo magnético universal e aquilo é, de alguma maneira, impresso no nosso ser, ou se acende no nosso ser, ou é projetado no nosso ser. E o nosso ser incorpora aquilo. Aquilo passa a fazer parte de nós. Aquilo existe no cosmos, ou existe no éter planetário. E aquilo corresponde a um passo que nós temos que dar. É uma ampliação da consciência. Então, quando nós contatamos aquilo, aquilo se imprime em nós. Aquilo é uma aquisição do nosso ser. Nós podemos, então, projetar aquilo na vida externa. É um processo de projeção de imagens, digamos assim, dentro do campo magnético. Nós recebemos do universo, aquilo se imprime em nós e nós projetamos aquilo na vida material, como pensamento, como sentimento, como modo de agir. É uma nova atitude. Mas aquilo veio do cosmos para a vida planetária, da vida planetária para a vida individual. E, dentro desta lei do amor, aquilo se imprime no nosso nível cósmico, se imprime no nosso nível monádico, se projeta no nível espiritual, se projeta na alma, se projeta na mente, vai se projetando de nível em nível. Para que esse assunto fique mais próximo de nós e para que nós possamos ver que é simples e que é vital, vital para a vida sobre a Terra, é vital para a transcendência da vida sobre a Terra, nós teríamos que recordar alguns pontos. Então, o primeiro é este que já vimos, de que os estados de consciência se refletem em estados corpóreos, se refletem até na química do corpo. Os elementos químicos podem ser transmutados dentro do nosso corpo. O segundo ponto é que nós estamos funcionando permanentemente com o nosso campo magnético individual dentro do campo magnético universal. E que nós nos sintonizamos com o universo por afinidade. Essa é a questão. existe uma lei de afinidade que está dentro desta lei universal primeira, que é a lei do amor por causa das polaridades. Então, se nós temos um pensamento de uma certa qualidade, nós vamos contatar o universo psíquico, coletivo, onde for, naquela vibração da qualidade do nosso pensamento. então, nós pensamos algo denso, nós colocamos a nossa tomada num estado de consciência coletivo ou planetário denso. Se temos um pensamento elevado, nós vamos encontrar na consciência planetária ou universal aquele estado elevado. É a lei da afinidade. Isso é muito importante. Então, nós mesmos determinamos o nível que vamos estar vibrando. Está claro isso? Um outro ponto é que, no plano físico, ainda que este planeta se chame planeta Terra, a maior parte dele é ocupada pelo elemento água. e o nosso corpo, ainda que seja concreto, é, na sua maior parte, líquidos. E o que acontece? A água é um elemento, a água é um meio fundamentalmente transmissor de magnetismo. Então, o planeta tem o seu campo magnético e ele é quase na sua totalidade água, na sua maior parte. O nosso corpo é, na sua maior parte, água, líquidos. E a água é um elemento magnético por natureza. A água se transforma na sua estrutura molecular, de acordo com a influência magnética que recebe. Aqueles que quiserem aprofundar esse assunto têm o livro Mensagens da Água, com muitas fotos inspiradoras de como a água se transforma na sua organização molecular de acordo com a influência que recebe. Então, nós vemos a influência da gratidão e vemos a influência de um sentimento negativo na água física. Vemos a influência da oração e vemos a influência de um pensamento negativo na água física. Então, imaginem o nosso corpo que é como um vaso cheio de água recebendo permanentemente influências do corpo mental e do corpo emocional. Como que essa água se modifica? Então, nós temos um poder de criação até físico que é muito potente e que está ignorado. Usamos negativamente por ignorância. Induzidos por essas forças que controlam aquilo que se chama consciência de massa. Nós vamos juntos. como se fosse uma manada. Um outro ponto que temos que lembrar é que o sangue é um elemento de contato, de transmissão para as nossas células físicas de um impulso universal. Quando nós inspiramos, nós trazemos para dentro do corpo um fluido universal, que é o ar. Este fluido fisicamente entra no corpo e o nosso corpo retira esta partícula do oxigênio. E o oxigênio viaja pelo sangue. O processo é mais complexo, nós sabemos, estamos simplificando para efeito do estudo. Este oxigênio é uma eletricidade universal que viaja pelo nosso corpo e que depois volta para o universo quando nós exalamos. Então, organicamente, o nosso corpo está permanentemente trocando energia com o universo. Permanentemente. e o sangue, que é um fluido, assim como a água se cristaliza e se organiza molecularmente de uma maneira distinta a depender da influência que recebe, o nosso sangue, que é este fluido, também se organiza de maneira diferente de acordo com a influência que recebe. Então, o nosso sangue pode ser impresso com o impulso espiritual ou pode ser impresso com o impulso do eu naqueles aspectos mais densos, mais egoístas, mais reativos da nossa personalidade. Isso se imprime no sangue e circula permanentemente pelo nosso corpo. O sangue é símbolo da vida impresso no nível físico. Outro ponto que temos que lembrar é aquilo que está no princípio ativo dos medicamentos homeopáticos e que usamos há tanto tempo os medicamentos homeopáticos e sabemos como eles funcionam, como os medicamentos homeopáticos são verdadeiros e o que está ali na realidade. naquele medicamento não tem um princípio ativo físico, tem ali um padrão vibratório e este padrão que foi por um processo mecânico, não, de dinamização, por meio da dinamização sucessivamente foi se diluindo tanto a substância que uma certa altura não tem mais molécula ali daquela substância original. Tem uma água com um padrão vibratório e você coloca aquela água dentro do corpo, umas gotinhas e aquilo age, age no plano mental, age no plano emocional, age no etérico e age no físico. Não tem substância e aquilo age. é mais do que comprovado. Então, existe algo que temos que compreender deste processo de criação até o nível físico e isto vai ser muito necessário porque a transição planetária é física também e as condições físicas do planeta estão mudando. Por quê? Porque o campo magnético do planeta está mudando. Então, dentro desta lei cósmica e universal do amor, o planeta Terra está passando por uma transformação profunda do seu campo magnético. Então, a humanidade está passando por uma transformação profunda do seu campo magnético. e o nível físico também. Então, se nós não aprendermos a criar dentro destas leis novas magnéticas que estão disponíveis, nós vamos nos desintegrar porque não vamos ter estrutura material para acompanhar o novo nível vibratório que é este campo magnético que se aproxima da Terra que é uma nova consciência, uma nova humanidade. Então, o campo físico está incluído nessa transformação. E quanto mais criativos, quanto mais nós criarmos em sintonia com esse processo universal, menos drástica é a transformação no plano físico da Terra, são necessários tantos terremotos, furacões, maremotos, essa transformação física para limpar um magnetismo grosseiro e denso que existe sobre a Terra e estruturas físicas cristalizadas até nos nossos corpos. Então, quanto mais nós assumimos uma transformação do modo de pensar, uma transformação do modo de sentir, uma transformação do modo de agir, uma transformação química do corpo, quando nós assumimos mudar o nosso campo magnético, o nosso magnetismo dentro desta lei do amor, menos drástica é a transformação planetária, porque a transformação já está acontecendo. Então, nesse sentido, depende de nós, depende de nós, porque existem transformações que são o movimento da vida planetária, que são necessários. E tem aquilo que é a destruição que é feita pelas forças involutivas que ingressam nesses movimentos da natureza e fazem uma destruição massiva. Então, a destruição vem de uma reação, de uma resistência a essa transformação universal, que está no planeta, que está na humanidade, que está nos reinos da natureza, que está em cada um de nós. Então, para compreender isto, que é até químico, é até físico, é corpóreo, isso está no sangue, está na nossa vitalidade, nós temos que sair de nós mesmos e buscarmos este magnetismo superior que está no nosso ser. Então, nos lembramos agora desse processo homeopático, que, inclusive, se pegamos um medicamento homeopático, já preparado, pegamos uma gota desse medicamento, pingamos num copo de água e movimentamos esta água de uma certa maneira, todo aquele copo tem o poder de criação daquele medicamento. Uma gota do medicamento homeopático recebe o padrão vibratório à força de criação que estava ativada no medicamento. Está claro isso? Isso é muito importante. Uma gota é um princípio de criação. e um outro ponto que temos que nos lembrar é que este processo no qual todos nós estamos, queiramos ou não, podemos estar mais conscientes no processo ou menos conscientes. Podemos ter consciência e não querer assumir ou podemos ter consciência e estarmos dispostos a assumir. mas tudo e todos que estão neste planeta, que estão neste universo, estão neste processo, porque é um processo cósmico e universal. E qual é este processo? É um processo de união. Então, enquanto nós estamos na ignorância, nós buscamos a união fora de nós. E quando começamos a despertar, nós começamos a buscar esta união dentro de nós. Vale para todos, em todos os níveis. E tem aqueles que estão participando deste processo se opondo a ele e tentando impedir que ele aconteça no planeta, na humanidade e no universo. E é o papel deles, porque esta oposição vai fortalecer e vai gerar uma energia de união e de amor que não existiria se não tivesse oposição. Então, mesmo aquelas forças que se opõem à união, mesmo as forças que separam, as forças que dispersam, essas forças estão no processo de união cósmico, só que estão fazendo um papel de se oporem neste momento. E este processo de união é algo descrito como processo iniciático. então, as iniciações são expansões de consciência do nosso ser. E isso se projeta externamente, a uma certa altura, até fisicamente, porque os cintos do nosso corpo etérico vão se ativando e o nosso sistema glandular vai se ativando nas glândulas superiores e o nosso corpo passa a funcionar dentro de outras leis. Então, todos nós estamos vivendo um processo de iniciações que no passado eram dentro das pirâmides, eram nos templos de mistério, eram no alto das cordilheiras, de mestre para discípulo, eram nas catatumbas, eram em lugares reservados e que se tornou aberto, porque é momento da humanidade dar um certo passo dentro deste processo de união. Então, é como se a humanidade como um todo, aqueles que persistirem, que é a menor parte, não, mas representando a humanidade terrestre, nós, como humanidade terrestre, temos que assumir um primeiro passo nesse processo, sairmos da fase de oposição, passarmos por um processo de redenção, nós entrarmos um processo de assumir e ingressarmos neste mecanismo, primeiro passo para a humanidade como um todo. Então, é como se fosse um primeiro passo, uma primeira iniciação. Isto inclui o equilíbrio das polaridades, tudo aquilo que conhecemos como autoconhecimento, serviço, tudo isso. e depois nos lembrar que as forças involutivas se opõem a este processo e uma das coisas que as forças involutivas trazem como elemento de oposição a este processo é o sentimento de posse. Então, tudo aquilo que está neste processo de união se opõe à posse. quanto mais nos unimos, menos possuímos. E Santa Teresa de Ávila, que era uma instrutora, disse que quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Então, com esses pontos que relembramos, teria um exercício para ser aprofundado por aqueles que sentirem que é o momento de fazer isso. Seria um trabalho de conscientização deste processo que nós estamos vivendo como humanidade, estamos vivendo individualmente. Então, nós criarmos corretamente dentro deste processo e pararmos de perder tempo. Samana é um som que representa, que corresponde a um estado de consciência cósmico. então, para nós, Samana representa esta energia de amor universal, cósmico, numa voltagem muito potente. E é para a Terra a possibilidade da Terra ingressar no processo universal. Então, Samana é este canal. então se diz que Samana está a cargo, está regindo o processo de resgate da Terra. Então, Samana, que é uma consciência amplíssima, representa esta voltagem cósmica da energia do amor. e em nós, Samana, existe como uma semente que está para ser ativada. Em todos nós, porque esta energia do amor está em tudo. Samana. Michuque é uma consciência que atua em Mirnajad, que é um centro planetário. E Michuque, essa consciência, ancora a energia de Samana na Terra, por meio dos espelhos de Mirnajad. Então, essa energia cósmica de amor, quando se projeta na Terra, no que diz respeito ao processo da humanidade, porque existem outras vias para outros processos, no que diz respeito ao processo do amor na humanidade, Michuque ancora essa energia em Mirnajad. Então, este amor cósmico na Terra, o caminho para a humanidade chegar nesse amor cósmico na Terra, para nós chegarmos em Samana, ou para Samana se ativar dentro de nós, Michuque representa esse caminho. Michuque é um caminho, é um estado de consciência, e é uma hierarquia, e que está permanentemente ativando em nós essa partícula, essa possibilidade. Michuque. Os espelhos de Mirnajad transmitem esta possibilidade para o campo etérico do planeta. Então, isso fica disponível para todos os seres humanos, e dentro deste processo homeopático, digamos assim, esse processo de afinidade vibratória, esse processo de nós podermos receber uma gotinha do medicamento e o nosso vaso que está cheio de água, até físico, não o nosso corpo físico, 70% água, pode se transformar naquele medicamento, então nós podemos nos transformar neste padrão, neste código de amor, que é o nosso próximo passo, esse é o ponto. Então, isto que Michuque transmite pelos espelhos de Mirnajad é o nosso próximo passo, e cada um vai se mover nele naquilo que é o próximo passo individual. Então, é um caminhar grupal da humanidade e cada um dá o seu passo, mas tem que dar. Então, é possível até fisicamente nós recebermos esse código no etérico, no astral, no mental, no nível da alma, no nível da mônada, porque esse código está aí como algo homeopático. Nós temos que nos afinar com a lei da afinidade, temos que encontrar esse código e ele se imprime em nós. E quando ele se imprime em nós, nós podemos projetá-lo externamente. E aí, vamos viver aquela crise ou aquela iniciação na qual Paulo de Tarso disse, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, o que é Cristo? Cristo representa esse nosso próximo passo. Então, Cristo tem que surgir dentro de nós. então, quando eu me sintonizo com esta energia de amor cósmica transmitida pelos espelhos de Mirnajade e que está disponível no éter planetário, esse código se imprime em nós e se transforma num processo de cristificação. é como fazer um medicamento homeopático num copo com uma gota. O nosso sangue deve se transformar, o nosso corpo deve se transformar, o nosso emocional, o nosso mental, a nossa alma, a nossa mônada deve se transformar porque isto é cósmico, é universal e é o que está disponível hoje para a humanidade. Então, é um passo no processo iniciático, antes nas pirâmides, nas escolas de mistério e hoje sob a abóbada celeste. E os hierofantes, os nossos padrinhos na iniciação, são essas luzes que cruzam o céu, são os nossos irmãos maiores, essas consciências supraterrestres que vivem essa lei do amor num grau que nós temos que chegar lá e vamos chegar de uma maneira que é única na Terra porque é Cristo, isto é um passo na consciência, é uma vivência da lei do amor, como foi vivido por um ser, aquilo foi impresso no sangue de um ser, no plano físico. Então, esse código existe, precisa fazer a sintonia para que esse processo de afinidade vibratória se imprime em nós e nosso vaso, nosso ser se transforme dentro desse processo de cristificação. Está claro isso? Isso deve chegar na mônada, na alma, no corpo de luz, na mente, no emocional, no etérico, no físico. Então, todo o nosso pensamento vai para isso, o nosso sentimento vai para isso, a nossa ação vai para isso, para este amor crístico, universal, o nosso próximo passo, que, em outras palavras, corresponde a um processo de cura profundo, é um processo de cura profundíssimo, que está se operando no planeta, na humanidade e em nós, em cada um de nós, individualmente. então, nós podíamos agora trabalhar com dois mantras para nos ajudar neste processo, para aqueles que queiram trabalhar conscientemente nisto. o primeiro mantra é o mantra Irdim Samana Naimu. O mantra é o seguinte, Samana que estávamos descrevendo, nós vamos nos coligar com Samana, que é esta energia de amor cósmica, crística, aquilo se projeta no nosso ser, se projeta no planeta em nível cósmico, e Michuk representa o acolhimento, representa nós recebermos essa energia nos espelhos internos do nosso ser e nos espelhos internos da vida planetária. Então, isso vem do cosmos para a Terra, é recebido e vai da Terra para o éter. E, em seguida, vamos repetir o mantra Mirnajad Ion, Ion, I-O-N, que vai ser um som que vai nos ajudar a encontrar essa sintonia no éter planetário, que é este processo crístico que já existe, porque é um processo iniciático que foi vivido por seres pioneiros, então, são consciências que abrem um caminho para que nós, como humanidade, possamos viver. Então, Samana Shinvai Naimu Mishuk Mishuk Shinvai Isso está descendo sobre a Terra e descendo sobre o nosso ser. Samana Sindhu Naimu Shinvai Mishuk Mishuk Shinvai Samana Uru Então, isso vai fluindo, isso não para de fluir. Então, não só uma gota do medicamento homeopático, mas é um fluxo que começa a fluir do cosmos para a Terra, do cosmos para a Terra. E Mishuk recebendo e transmitindo, recebendo e transmitindo. Então, isso no planeta e no nosso ser. E depois, vamos trabalhar Mirnajad e Om. Mirnajad e Om. Então, nós vamos afinando os nossos corpos com essa vibração crística. Ou seja, nós vamos conscientemente, como medicamento homeopático, pela lei da afinidade, nos transformando neste processo crístico. Vamos recebendo a impressão na nossa aura deste código de amor universal e cósmico, de amor crístico. Então, nós não só permitimos, não só damos a permissão, como nós invocamos, pedimos ajuda, chamamos este código e fazemos isso com o coração. Com o coração. Então, não precisamos ser perfeitos, porque não somos. E, às vezes, quanto mais impuro, mais forte é o pedido. Então, é a sinceridade do pedido, é a sinceridade do chamado, é a sinceridade quando nós dizemos eu quero, eu aceito. Então, vamos, frase por frase. É um chamado juntos com uma só voz, um só coração, uma só mente, do cosmos para a terra, da mônada, do ser até o corpo físico. É uma transformação até física. É um código de amor que se imprime até o nosso sangue. Samana, sim vai, na imu, Mishuk, Mishuk, sim vai, Samana, sim do, na imu, sim vai, Mishuk, Mishuk, sim vai, Samana, Uru, Uru, Inspiramos. Inspiramos. Mishuk, 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 Amém. 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 Amém.